Hoje é dia do seu aniversário Com muito amor vou te dar meus parabéns Que esta data repita por muitos anos Seja feliz por muitos anos meu bem Neste momento nada posso oferecer A não ser os carinhos que tem Porque te amo, te amo minha querida A minha vida não pertence a outro alguém Você me disse que no seu aniversário Me dava um beijo como prova de amor Então querida, aproxime-se de mim Venha depressa e me beija por favor Antes da hora de apagarem as velinhas E cantar parabéns para você Saibas querida, que esta data é tão linda Nós pretendemos todo ano reviver Neste momento nada posso oferecer A não ser os carinhos que tem Porque te amo, te amo minha querida A minha vida não pertence a outro alguém